Tá bom, bora se fuder muito. Na hora da descida vai ser pior e vai ser gravado, aí eles vão gravar a nossa queda. Adolescentes morrem atropelados por pedras. Adolescentes morrem em acidente e um morro. Acidente e um morro. Olha isso, eu tô muito deslizando, sem medo. Eu chamaria o Pedrinho pra cá, na boa. Nó, que doido, Zé, olha. Que doido, Giovanni. Olha essa porra, mano. Porque eu sinto medo tremendo em subir essa porra. Não é isso não, mas é porque... Eu sou cagão. Cara, não é isso não, mas é porque assim... Deixa eu ver as horas. Cinco e seis, seis horas. Tá cedo. Cinco e seis?